Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com uma receita fácil, prática e gostosa para vocês, tá? É uma panqueca sem farinha, mas não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, curte, compartilha com as amigas, com a família, tá? E deixa aí o seu comentário e roda a vinheta! E os ingredientes são 4 ovos, 2 xícaras de leite, esse leite que eu estou utilizando é o leite sem lactose, mas você pode usar o integral, o desnatado, o leite vegetal, temos aqui 2 xícaras de amido de milho e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Nós vamos colocar os ingredientes todos no liquidificador, ó, primeiro eu vou colocar os líquidos, né, os 4 ovos, o leite, Vou colocar aqui o queijo parmesão ralado e agora o amido de milho, só ter cuidado para não fazer sujeira na cozinha. E nós vamos levar e deixar bater uns minutinhos e pronto, a massa da nossa panqueca é simplesmente com esses ingredientes. Nós vamos bater agora a nossa massa, olha, nós vamos untar uma frigideira, né, você usa aí azeite, óleo, eu estou utilizando manteiga gui, tá? Aí estou aqui passando a manteiga com esse pincel culinário e você distribui bem aqui, deixa ela esquentar um pouco para você começar a colocar as panquecas. Nós vamos pegando as conchadas assim, ó, coloca, aí você vai dar uma duradinha assim para ficar tudo uniforme. A massa fica líquida, mas vai dar certo, tá? Agora você está vendo aqui, ó, ela começou a ficar douradinha e levantar, aí já está no ponto para você virar a sua panqueca para dourar do outro lado. E ela fica douradinha assim por causa do queijo ralado, tá? Aí você deixa dourar do outro lado e pronto. E as nossas panquecas já estão prontas, olha só a massa, como é que fica douradinha por causa do queijo parmesão ralado. E agora nós vamos montar nossa panqueca. Eu tenho aqui carne moída, queijo prato ralado, eu tenho queijo parmesão ralado que eu vou colocar por cima, tenho requeijão light, molhos de tomate, de preferência aos molhos caseiros. E agora nós vamos rechear, né? Vou colocar aqui, ó, a carne moída, carne moída bem sequinha, tá? Não pode ter o caldo não, tá? Aí vamos colocar um pouquinho do requeijão, requeijão light. E um pouquinho do queijo prato ralado. Pode ser o queijo mussarela também, tá? Mas é porque aqui a gente gosta muito do queijo prato. E você vai enrolar a sua panqueca, tá? A gente colocar no refratário. Nós vamos forrar o fundo do refratário com um pouquinho de molho de tomate, mas só pra sujar mesmo, entendeu? Não precisa colocar pra ficar com muito molho não. Só pra dar uma forradinha nele, ó. Com o próprio pincel culinário, você faz assim, ó, bem pouquinho mesmo. Agora nós vamos colocar o restante do molho de tomate por cima, né? Ainda sobrou mais algumas ali, que eu vou tá fazendo um outro refratário e de um outro sabor, o recheio. O recheio, lembrando, é a sua preferência. Eu fiz de carne moída, as próximas eu vou fazer de um creme de ricota. Então, o recheio é aí a sua preferência, tá? Você escolhe, tá? Qualquer sabor fica gostoso aqui nessa panqueca. E nós vamos pincelar. Sobrou um restinho aqui do queijo prato ralado, eu também vou jogar aqui por cima. E esse barulhinho é o fogão que tava pré-aquecendo. Então, já acionou lá que tá no tempo certo. E o queijo parmesão ralado. Mas você pode usar a mussarela, tá? Fica a seu critério. E uma ótima receita aí pra você que tem intolerância ao trigo. E agora nós vamos levar ao forno. E agora nós vamos levar a nossa panqueca apenas para derreter o queijo, tá? No forno, ele já estava pré-aquecido, né? Pra ser mais rápido. Então, rapidinho. Aí, derreter o queijo, a sua panqueca está pronta, tá? Não esquece de se inscrever no canal, tá? E daqui a pouquinho eu mostro o resultado dela. E aqui está a nossa panqueca pronta. Olha só, o queijo todo derretido. E você pode servir com saladas, né? E a panqueca. E uma refeição ótima, tá? Para os intolerantes ao trigo. Fica aí essa super dica, tá? Faz aí, tá? E deixe seu comentário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.